E olha só, um homem de quase 60 anos de idade foi preso em flagrante depois de molestar uma estudante de 22 anos no ônibus da linha 640 que fica no bairro de Flores, essa rota na zona centro-sul de Manaus. Meia Chapiama tem os detalhes dessa história. Mariano Paulo Fernando de Oliveira Filho, de 57 anos, foi preso em flagrante dentro do coletivo da linha 640. Segundo a polícia, ele teria se esfregado em uma estudante de 22 anos que estava dentro do ônibus. A vítima relatou à nossa equipe de reportagem que estava dentro do coletivo com um amigo quando esse homem teria tirado o pênis para fora da calça que estava ereto e teria se esfregado nela. Ela relatou ainda que uma criança de 7 a 8 anos de idade que estava com a mãe dentro do ônibus viu toda a cena. Esse homem foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, onde foi feito um boletim de ocorrência por importunação sexual. Em depoimento, esse suspeito disse que tomava remédio controlado. Agora o caso já está na justiça. Mariana. Obrigada, May. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida, suspeita de envolvimento com uma quadrilha, que praticava golpes pela internet aqui em Manaus. Pelo menos 20 pessoas já foram enganadas por esse bando. Ficha criminal de gente grande. Mas a dona dessas mais de 7 denúncias tem apenas 16 anos. Ela foi apreendida pela polícia após uma das vítimas ir até a delegacia denunciar. Eles entravam em um site de compras pela internet e geralmente mostravam interesse por dois itens, aparelhos celulares e videogames. Eles entravam em contato com a vítima, mostravam interesse pelo item, realizavam um suposto depósito e depois iam pegar o aparelho. Mas só que o depósito não existia e eles simplesmente fugiam. A menor já responde aqui pelo delito, que é o crime análogo, por ela ser menor ao distelionato, será encaminhada para a DEI. Esse jovem que não quis se identificar foi uma das vítimas. O bando enviou o comprovante do depósito e ele acabou acreditando. E ela disse que só ia pegar e eu peguei, imediatamente ele me mandou o print de transferência, o comprovante de transferência. A partir do momento que eu vi aquilo, o documento parece ser muito real, imediatamente eu entreguei para ela porque nós agimos de boa fé. O líder do grupo ainda está foragido. Ele usava um nome falso, mas a polícia divulgou a foto dele. Outras pessoas também estão sendo investigadas por participação na quadrilha. E o Adriel, nós estamos à procura dele. Um fato que nos chamou a atenção é que a moto utilizada era de um terceiro que não fazia parte dessa associação. Se você conhece este homem da foto, ligue para o Disque Denúncia no número 181 ou então no 190. Sua identidade será mantida em sigilo. Professores e pedagogos se manifestaram hoje em frente à Secretaria Estadual de Educação. Entre as reivindicações, reajuste de salário e o auxílio alimentação. Nessa quinta-feira também houve manifestação dos vigilantes. Com cartazes e carro de som, os professores se reuniram logo pela manhã em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação. Na pauta de reivindicações, de 21 itens, está o reajuste de 50% do auxílio alimentação e o pagamento por turno de trabalho. Além do plano de saúde para professores aposentados. Nossa data base foi vencida agora no dia 1º de março. E nós gostaríamos muito que nessa data de 1º de março nós já tivéssemos uma definição pelo secretário da Educação do percentual de reajuste salarial que nós precisamos e merecemos. Se as negociações não forem atendidas pela Secretaria de Educação, segundo os professores, a categoria pode parar em 100% as suas atividades. Os professores também cobram plano de saúde para os dependentes e eleição direta para os gestores escolares. Hoje, essa escolha é por indicação do secretário. A categoria também pede a realização de concursos públicos. E os vigilantes também fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira. Segundo o sindicato da categoria no Amazonas, quase 100 trabalhadores estão sem receber há pelo menos seis meses. Eles já entraram em contato com o secretário de Cultura, mas o problema ainda não foi resolvido. Nós entramos em contato agora novamente com o secretário Marcos Apolo e pedimos a ele que pedisse ao governador do estado, ou ao vice-governador, que também é procurador, para que peça celeridade nesse processo, tendo em vista que são 65 pais de família que estão há mais de seis meses sem receber salário e ticket de alimentação. Os vigilantes que prestavam serviço para a Secretaria de Cultura do Amazonas eram responsáveis pela segurança de prédios históricos, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o próprio Palácio Rio Negro, local da manifestação. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a história da aposentada que foi vítima de violência doméstica e mudou de vida com o esporte. É já, já. Legenda Adriana Zanotto